E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, como prometido, estamos aqui no COD4 remasterizado. Vamos regaçar uns noobzinhos aqui na snipada violenta. Já vi um esperto ali, velho. E é isso aí, mano. Não tem segredo hoje, não. Vai ser só isso mesmo. Já tem uns trouxas camperando aqui. Eu quero ver como que essa partida aqui vai jogar. Tô usando essa barretona aqui, a COG. Vai ser a sniper do vídeo de hoje. Eu vou tentar aproximar mais um pouco ali, porque esses caras tão de tiração com a minha cara aqui. Nossa, eu tô errando o cara parado, velho. Nossa, eu sou um gênio, pô. O gênio da sniper. Olha. Rapariga, você não vem stunando os amiguinhos, não. Pronto. Esconde, esconde. Mano, os caras tão em peso aqui, ó. Olha lá, um bocalzão ali. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir. Que isso? Que isso? O cara tá... O cara tá parado. O cara tá parado no meio do nada, esperando alguém aparecer, velho. Eu não entendo. Eu não entendo. Isso aqui, pra mim, não é normal. Ixi, Maria. Eu tô com medo de avançar aqui, porque eu sei que tem uns malucos aí. E, tipo assim, eu tô tentando pegar um clipezinho, pelo menos. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Um. Dois. É, não deu não, hein. Só vai, só vai. Só vai, corvo. É sua, vai que é sua, vai que é sua. Tô errando muito tiro, velho. Hitmark não, cara. Meu Deus do céu. Os caras jogam com o Jug, velho. Ô, louco, tio. Jug não. Esse jogo é muito spam de granada, velho. Chega a ser engraçado. Ó lá, um vagabundinho ali. Rapaz. Rapaz. Aqui é sniper. 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 Sniper, ué. Rapariga, rapariga. Vou pegar vocês spawnando aqui, que vocês vão ver. A gracinha que vai ser. Não, 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 não. Legal, dois caras com o Jug, pô. Isso aí. Muito bom. Mano, segurei o spawn dos caras aqui loucamente, velho. O negócio tá doido. Alguém me salvou. Que eu ia falecer pra esse cara com certeza. Bora, 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 galera. Bora, galera. Alguém matou o ultimate aqui, ó. Nossa senhora. Nossa senhora. O Airstrike me salvou fudido. Vamos esconder um pouco aqui. Eu tô com o que aqui de streak, hein? Helicóptero? Porra, nem vi, velho. Vem, galera. Vocês não querem brincar? Bora brincar. Tem um trouxa aqui em cima, ó. Você acha que eu não tô te vendo, né? Acho que o teammate já matou. Eliminado. Teammate, você tá... Você tá muito ruim, teammate. E eu tô pior ainda. Mas pelo menos levei os trouxão aqui, ó. Esse cara me viu. Ele vai... Nossa, ele vai chegar sentando o dedo aqui, ó. Puta merda, que cara horrível. Tadinho. Não, 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 não. Mano... Eu tava longe, velho. Eu tava... Aí, ó. Usei o helicóptero zito. Da onde? Hã? Oi? Lá de longe. Quer brincar de longe. Ô! 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 Para com essa putaria aí, velho. Olha isso. Aí não, cara. Aí não. Ficar marcando assim, não... Não, não pode não, pô. Tem que meter o quick nos malucos. Foda que daqui eu não tenho visão dele. Vou ter que chegar mais perto. Ele provavelmente tá camperando, esse safado. Olha lá, ele vai tá aqui em cima, ó. Mano. Mano. Vai, helicóptero. Vai, helicóptero, ó. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Olha lá, ele. Nossa senhora. Não, não. Eu quero matar esse cara, velho. Eu vou matar esse cara na final. Segura, segura. Quer ver, ó. Sente o drama. Ah! Nossa, errei 35 tiros aqui, mas eu vou levar ele na final, velho. Segura. Ah, acabou. Mano, essa partida foi boa. Foi boa. Bora mais uma, que a barretinha tá violenta hoje. E de novo, se vocês querem mais vídeos de COD 4 Remastered, dá um like e comenta pra mim, senão eu não vou saber. Entendeu? Que nem vocês fizeram lá no último vídeo. O último vídeo foi bom. Bora, galera. Bora, galera. Esse mapa aqui é meu, mano. Esse mapa é meu mapa, velho. Vocês tão... Vocês tão louco de me enfrentar nesse mapa aqui, cara. Ixi. Olha umas balinhas idiotas que eu tô errando. Rapariga, não campere. Você também não, rapariga. Vocês parem de camperar, raparigas. Vai vir mais um aqui. Bum. Hitmark, não. Hitmark, não. Eu preciso carregar minha barretinha. Ih, ó. O cara aqui não me viu. Que burro, velho. Mas tem um outro ali que me viu. Ah! Vamos tacar um aviãozinho ali neles. Eles vão spawnar de lá, ó. Ixi. Acho que eu devia ter tacado aqui mesmo, velho. Mal zoado esse spawn, velho. Como assim? E não. Pior que mudou o spawn mesmo, ó. Só não foi no lugar certo. Mas tá tranquilo. Mano, deixa eu ver se eu lembro como é que é. Mano. Olha a sua visão noturna. Que bagulho mais louco. Se vocês quiserem um vídeo só de visão noturna, comenta aí. Comenta pra mim. Vou jogar a partida inteira só com visão noturna, velho. Era muito louco esse negócio. Rapaz, aqui é Jiggle. Jiggle na veia. Jiggle você nem clica. Ó o outro aqui. Segura esse turn on, rapaz. Aqui não. Opa. Não, 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 não. Failou, fail. Mas, pô, tô melhorando um pouquinho aqui de leve, né? Tô melhorando um pouquinho, assim. Não tô com aquele tiro mais lindo, maravilhoso, mas tá dando pro gasto. Tá dando pra fazer um estrago aqui nos maluquinhos. Eu tinha visto um cara aqui, eu não sei o que aconteceu com ele. Ó o outro ali. Os caras acham que pra jogar de sniper tem que ficar parado, velho. Aí acontece isso. Olha lá. Ixi, Maria. Carrega, carrega, carrega. Passa aqui. Ixi. Tem uns 35 caras ali, velho. Tem um cara... Oxi. Que isso? Tinha um cara nas camperagens marotíssima ali, velho. Tem um cara ali ainda? Não! Dá pra ter levado uma galerinha ali. Vai, eu tô dando umas vaciladas. Tinha uma vacilada aqui que não era pra tá dando. Rapariga. Não, brinque comigo. Não, brinque comigo. Cadê? Tadinho, cara. Nível 1, velho. Já chega sim. Ó os bostinhos aqui, camperando. Três caras na camperagem, marota. Cadê? Eles tão lá ainda? Não é possível que esse cara tá por aqui ainda. Não! 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 21 barra 9 só, mano. Nossa, dá pra ter levado muito o cara nessa partida, velho. Os caras tão bobeando demais. Olha aí. Ops. Tomei, tomei, tomei. Falha minha. Falha minha, falha minha. Oh, na moral. Não estuna o coleguinha, não, carai. Não faz isso, não. Deixa nós... Deixa nós jogar de boas aqui na tranquilidade, pô. Hum, quase tomou um jump, mas não deu. Vai ter uma galera aqui na camperagem, marotinha. Fala, champs. Bota a cara aí. Eu queria matar aquele cara. Vou ter que dar a volta, velho. Olha lá, ele tá na camper... Entendi. Entendi o que você tá fazendo. Passa aí, galera. Valeu, toma essa varadinha de boas. Essa varadinha marotinha. Agora aqui a gente dá uma flanqueada pela esquerda, ó. Leva esse Kotoko. Ah! Ah, não. Kotoko tá de last stand. Entendi. Aí é o verdadeiro Kotoko. Tem que fazer jus ao nome, né, pô? Nossa, 25 kills, velho. Eu comecei super bem, mas depois... Depois fui de mal a pior, pô. Fala aí, galera. Valeu, é nóis. Terminamos aí com uma tripouzinha bonitinha, né? Gente, de novo. Dá like nesse vídeo. Dá like no vídeo. E comenta se vocês querem mais vídeo de Kot4. Eu tô gostando de trazer. Tô achando da hora. Comenta também se vocês querem o vídeo só de visão noturna. Vai ser um pouquinho hard, mas acho que dá pra fazer. E é nóis, mano. Valeu. Falows. E fui. This is a Chucky Beat Production.